Fala galera do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala, muito bom dia mesmo, aqui quem fala é ela jogando com a gente de Far Cry 5, tô vendo a briga de um cachorro com um touro Ali achei dois ali, e dali a gente segue a história, ainda estamos no sítio ainda, na fazenda Tomou, eita, derrubou Não vou aguentar muito mais Acertamos o touro Foi você quem fugiu de lá, dizem que os piromaníacos locais querem lutar contra a seita, ouvi dizer que eles estão acampando perto da carcaça de ônibus, não é longe Cadê o touro? Putz, matou o touro e vem pegar a carne dele aqui, cara A vida não é ruim quando você tem pelo que lutar Tá, beleza, já que eu me distraio agora também dá pra fazer muita coisa Ah, tem um helicóptero aqui Pô, garoto Não era ainda bom que eu pego o helicóptero, nunca peguei A missão que eu tenho que fazer, olha lá, é longe Mas dá Eu tenho que pegar esse comboio aqui Cara, eu vou fazer o seguinte, antes da missão já vai ficar lá, mas eu vou dar uma limpada nessa área aqui Estoque de pildadu, estoque de preparador Eu não vou ainda não Pô, bem melhor assim Os vivos precisam disso mais do que os mortos Muito bem Muito bem lembrado Olha a minha retaguarda Vamos ver, a gente vai fazer aqui Iniciar Vamos ver Subir é o x Bola é descer Reclinar Destruir é a propriedade Destruir é a propriedade Tem um ali Aqui Tá, mas eu quero ir no diamante Olha, ele compre a bola Não tem como ele acertar não Só se eu sou uma salice Caraca, fica maneiro, é melhor Controlar melhor do que avião Só que ele é mais lento, né Pegar dois aqui, olha Pegar dois aqui, olha Pegar dois aqui, olha Sai Pegar dois aqui, olha Pegar dois aqui, olha Vai se arrepender disso Entendido Nooo Tornar Há Um mecanismo Tornar Há De repente Acredito Não Não Melhor Lque e aí o bom do recuar e ninguém pode uma gente e qual que é rapaz Se acha inteligente, mas eu ainda te vejo! Espero que tenha achado algum! Opa! Entendi nada! Ah é? Melhor! Foi um atirador! Eu vou pegar um atirador Eu vou pegar um atirador Olha a ideia! Olha a diferença! Olha! Olha a diferença! Mas antes... Foi também! Tem outro diamante aqui! Tem outro diamante aqui! Porra! Acabou! É um aqui! E o outro pra cá! Não entendi nada! Não entendi nada! É muita coisa pra fazer esse jogo! Deixa eu dar uma vasculhada aqui primeiro! Vamos! 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 Primeiro a família! Agora eu! Vamos! Eu tenho que salvar o meu corpo! Beleza! Salvamos! Obrigado! 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 Nada! Nada! Carrinho! Ah! Esse é o carrinho operacional! Ah! Tá! É aqui! Vamos fazer isso então! Pegar esse carrinho maneiro aí! Aqui! É... É... Não pode quebrar! É... Não pode quebrar! E aí... Pronto! Eu vou com isso! Ligar e desligar! Não! Bora meu filho A gente morreu Ok O que é isso, garota? O que é isso, garota? O banco era outra vez Outro banco Me feri, meu Deus, preciso de ajuda Me pegaram, por favor, alguém Me pegaram, alguém me ajuda Me pegaram, meu Deus, preciso de ajuda Alguém me ajuda Preciso da sua ajuda Apenas grandes poderes Purificam nossos pecados Obrigada O que é isso, cara? O que é isso, cara? Pô, daí, tiro do cara que aguentou, mano O jogo tá no entero que é a pele, hein? Tô morrendo mais do que tô matando, pô Vou seguir a história Pra não ficar uma coisa muito cansativa Porque uma coisa de secundária eu faço depois Senão... Pra ficar uns 400 vídeos desse jogo aí Só nesse vídeo É que eu vou terminar fazendo a secundária E o próximo vai ser só a história Senão não adianta Ai? Eu tô jogando meio de tiroteio, cara Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Oh! Paldem! Ah! Ah! Não sei nem de onde está o cara! Ah! O que falamos para a morte? Hoje não! Avança! Ah! 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 Não tem que parar de mexer com a gente! Andando? Ah! 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 Eles não são paio para a gente! Ah! 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 Agora eu tenho que voltar aqui de novo, vai perder o helicóptero, que legal Então eu tenho que voltar aqui de novo, vai perder o helicóptero, que legal Todo mundo que ameaça meu lar merece morrer, simples assim Puta merda Droga Um caminho agora vem um correndo mesmo, no carrinho aparece, na conselho vai aparecer um veículo Um caminho Um caminho No final eu só devo tirar na tua cara Ou na tua cabeça Uma missão de... Uma na tarde Esta é a vontade de Deus, como Joseph proclamou Continua inteira, tudo certo É nossa missão, aceitar a nossa missão Doa grota, vamos nessa O que é que eu vou tirar na tua cabeça? Tá, tá aqui Eu vou pra lá Achei! Mais um bilhete de preparador O lobo tá raivoso! Cuidado! Vamos ir! Identificado! Me atingiram! Me feri! Socorro! Alguém me ajuda! Santo caralho! Esse é o dia do seu julgamento! Por que isso dói tudo? Ai, tomei! Caraca, nem em vida eu ia ver! Ainda não vai sair desse mundo, senhor! O satanás é louco mais! Eles não vão virar muito mais! Eles não vão virar muito mais! Ah, legal! Dá pra sair do outro lado! Ah, legal! Dá pra sair do outro lado! Entendido! Entendi! Entendido! 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 Tô indo pra lá agora! Eu vou pegar um ângulo melhor! Que cojinha, né? Olha, me arrepagou Vai deixar Deixa comigo Será que eu já tenho a habilidade de pegar o peixe? Avançando Veja o fanático Desapareceu, fiquem de olho Se você desisteu, o único que aplaudiu a chave No paranço É que você tem que voltar Não mas foguete Não mais o que você tem Não mais o que você tem Não mais o que você tem Dizão Esse tiro foi um em um aliás. Vejo uma ameaça! Vindo como você já era! Aí embaixo, olha! A gente vai me descer! Eu não estou vendo ainda a ponta, cara. Caraca, eu não estou vendo ainda a ponta, cara. Caraca, mano. Caraca, valeu. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca, caraca! Me feri! Socorro! Esse foi seu último suspiro. Vou mandar pra ele perto! Caraca! Ah, não achamos. Será que eu ganho mais habilidade? Vou pegar 4 ainda Eu só preciso de mais 2 Procurei pegar mais um cara Qual o desafio mais próximo que eu tenho a pegar aqui? 3 de 10 Baixas, consumo e metralhadura Baixas com arma branca Baixas com 12 Baixas com metralhadora Baixas com arma de precisão Baixas com metralhadora leve Baixas com granada e... Isso aqui está mais perto, essas duas Estou indo Estou indo Baixas com metralhadora O que tem aqui? Olha só o caminho comum Eu vou para lá Eu vou para lá Eu vou para lá Eu vou para lá Não é uma ideia guardar isso daí Cuidado Do local Droga Cle 250 Termina Sai O que é que não vira? Andando. Recarregando. Cadê-se? Vamos estragar o dia de alguém! O que é que é que é que é que é que. Isso mano! Ai. Para trás, está se espalhando Olha a merda clara Mostra o inquietor O inferno anseio por você Isso Mais uma bate Pelo corpo do Edel Está pegando o foco Pô garoto Tem algum bicho aqui, mas acabou Era um neopardo Morreu Beleza, tem um trator, tem tudo aqui bonitinho Mas agora eu vou me preparar para a próxima missão Da cidade Então eu vou vir para cá Não tenho mais chance de conseguir um avião anjo aqui Um lugar que eu tenho que ir meio anjo Tá, no próximo vídeo a gente continua vindo para essa parte da história aqui Onde a gente tem que ir E eu vou fechar aqui agora Porque depois eu só libero esse daqui Mas não vai mudar muita coisa não Lembrando, agora aqui eu já tenho Ah, agora eu já posso liberar Aqui ó Preciso de 6 Pronto Agora aqui eu posso liberar outra Aqui ó Então agora eu tenho um Um policial Vou ver se eu consigo botar ele Desenho nada Agora eu tenho os dois Olha ele lá vindo Pronto Qualquer coisa eu boto dois soldados aí Não tem problema Ah Sufocado Prontinho Então é isso gente Vamos me inscrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo Dar aquele like E Ui Eu não tenho avião aqui não Não dá dúvida Eu vou vir para cá